Olá, beautiful people. Bem, vou ensinar para vocês como vocês podem cortar faixas de áudio utilizando o Adobe Audition 1.5, ok? Então, você não tem tesoura? Não tem problema. O que você vai utilizar é esse ícone aqui no seu canto superior esquerdo, chamado Split Clap. Vamos botar aqui, ó, Split Clap. Ou você pode dar Ctrl K, beleza? Então, você escolhe qualquer parte da faixa. Você vai utilizar aqui essa... esse... eu esqueci o nome disso aqui, gente. Esse ponteiro? Não, não. Ponteiro, o que é isso? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome disso aqui. Vamos colocar aqui uma régua, ok? Você vai utilizar essa régua aqui para indicar o ponto que você quer fazer o corte, beleza? Vamos ouvir aqui uma parte da música e vocês vão ver. Resolvi. Eu quero cortar aqui, ó. Exatamente aqui. Antes desse tu-tu-tu-tu-tu. Quero cortar, beleza? Como eu não tenho tesoura, eu nesse ponto aqui paro com essa... essa régua aqui minha, que eu estou chamando de régua agora, e venho até o ícone Split Clap, ou dou um Ctrl K. Com o Split Clip, já cortei. Aí você fala, Thiago, mas peraí, eu não estou vendo nada, não cortou não. Cortei sim. Olha. Tcharam! Magia! Mágica! Então, esse ponto que eu escolhi, ele foi cortado, ok? Vou desfazer o que eu fiz. Vou vir aqui na setinha de desfazer, Undo Moving Clips. E agora eu vou utilizar a opção do Ctrl K, viu? Que pede aqui para a gente fazer. Então, vou dar um Ctrl K ali naquele ponto. Ctrl K. Cortar! Cortei! Prontinho! E assim eu posso fazer vários cortes que eu precisar na música. E se eu quiser desfazer, eu venho aqui nessa seta de volta, né? Undo Moving Clips. E pronto. Dei dois cliques e voltou ao normal, tá? Mas você fala assim, ah não, você está fazendo aí no instrumental, Thiago, e na voz? Vou mostrar para você que na voz também é possível. Aqui, vou gravar. Deu uns trampos aí na música, mas não tem problema não. Então, aqui embaixo eu fiz uma gravação de voz. Vocês vão perceber que o instrumental vai soar aqui, porque eu não estou utilizando os fones de ouvido, ok? Mas vou fazer a mesma técnica aí de cortar. Vamos ouvir primeiro. Vamos supor que eu queira tirar então essa parte que começou o instrumental, né? da minha voz. Eu quero justamente nesse ponto aqui, cortar. Opções que eu tenho, Ctrl K. Cortei. Ok? Se eu não quiser utilizar o Ctrl K, não tem problema. Volta aqui, Undo, e venho novamente na tesourinha aqui, Split Clear. Cortei. E assim você pode fazer essas, utilizar essas ferramentas para você ficar cada vez mais funcional no Adobe Audition. É isso aí, pessoal. Beijo e see you later, Oligator. Tchau.